E começa mais uma edição do programa Mulheres que Acontecem. A convidada de hoje é muito especial, empoderada e ela realmente faz acontecer. A Karina Valentim, ela que tem uma vida dedicada à dança, à cultura, aos festivais. E nós trouxemos ela aqui no estúdio da FIB para bater um papo, para saber tudo, como que funciona a dança. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, TV FIB. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha paixão pela dança. Ótimo. Eu preparei aqui algumas perguntas para a gente saber um pouco mais sobre você, né? Além de dançarina, entre outras funções, como mãe, esposa e outras aí que você vai falar um pouquinho também. Você faz parte do Conselho de Cultura de Bauru, é isso mesmo? Sim, sim. Legal, legal. Karina, então compartilha com a gente um pouquinho como que surgiu na sua vida a dança. Na verdade, a dança faz parte da minha vida desde a infância, né? Desde que eu me conheço por gente. Eu amo dançar, sempre nas minhas festas de aniversário eu dançava, fazia as minhas performances, mas mais especificamente a dança do ventre surgiu quando eu estava no segundo ano da faculdade e eu assisti uma apresentação de um grupo de dança numa conferência e eu me apaixonei por aquela dança, né? E aí eu fui atrás de buscar informações... E você fazia a faculdade do quê? Faculdade de Psicologia. Então você também é uma psicóloga, formada? Sim, também sou psicóloga, formada pela Unesp, também atuei muitos anos na área e encontrei uma maneira de conciliar minha paixão pela psicologia e também com a dança. Com a dança, olha, desbravadora. E quando você realmente surgiu a ideia de você falar pra você mesma, agora tá na hora de eu me dedicar mais, 100%, totalmente aí pra dança. Você também tem a escola, a Cavalentim, com muitas alunas que eu já tive a honra de ir lá conhecer. Conta aqui pra gente como que iniciou, então, essa nova fase. Bom, vamos lá. Eu comecei a dançar, então, a fazer o curso de dança em 98, né? A minha primeira professora foi a Renata Cristóvão, que continua atuando como professora e bailarina de flamenco. Sou muito grata a ela e a todas as minhas mestras, né? Por todas as oportunidades que elas me deram. E em 2006 eu atuava como psicóloga numa empresa aqui em Bauru e também como professora de dança. E a dança foi assumida em uma proporção tão grande na minha vida que chegou o momento de tomar uma decisão, né? E foi então que eu tomei a decisão de dar uma pausa na minha carreira como psicóloga e continuar com a escola. Ah, você já tinha a escola. Já tinha a escola. Já dava aula, então. Isso. E aí, então, surgiu a Cavalentim Escola de Dança. E o que a gente encontra lá na Cavalentim? Bom, neste momento nós temos, além de dança do ventre, desde o nível iniciante até o profissional, temos balé contemporâneo, jazz funk e dança circular. Ah, então não é só dança do ventre. Não, temos outras modalidades para agradar vários públicos, vários perfis diferentes de pessoas que queiram dançar. Ah, bacana. E falando disso, de todos os públicos, outros perfis, como você falou, com que idade a pessoa, a mulher, o homem também pode fazer dança do ventre, pode iniciar a dança? Na verdade, não tem uma restrição de idade nem para começar nem para terminar, né, Andréia? Se a gente for pensar no ambiente onde a dança acontece tradicionalmente, as mães ensinam as filhas, as tias dançam com as sobrinhas. É uma coisa que acontece dentro do ambiente familiar, uma ensinando a outra de forma muito espontânea, né? Quando a gente trouxe isso para o Ocidente, então é que começaram a surgir as primeiras escolas de dança. Eu penso assim, né, o ideal é que se você for colocar uma menina para aprender dança do ventre, tem que ser uma aula específica para crianças, né, ou uma aula específica infanto-juvenil, porque são momentos de vida diferentes, são abordagens diferentes, a didática é diferenciada, e aí não tem restrição nem para começar nem para terminar, basta ter vontade. Então, Karina, há quantos anos você, então, está nesse mundo da dança do ventre e com a escola? Bom, dança do ventre há 21 anos. Há 21 anos, gostei de tempo. E como que foi essa sua interação com a comunidade árabe, Líbano, que é onde acontecem os festivais e eles assedualmente participam, né? Isso, isso, vamos lá, né? A escola surgiu em 2006, com o primeiro Festival Flores do Oriente, e desde então, anualmente, a gente faz um evento, pelo menos um evento grande da escola, que é o Festival Flores do Oriente. E um evento cultural, porque envolve tantas outras coisas também. Sim, sim, que traz, assim, a gente sempre foi o nosso objetivo, mostrar que a dança árabe, a cultura árabe, não é só a dança do ventre, que a gente tem, inclusive, outras danças folclóricas de outros países, além do Egito, do Líbano, e trazer isso também para a comunidade, criar essa cultura, né? Trazer essa... E é uma cultura tão bonita, né? É verdade. Agora, com relação à comunidade árabe em Bauru, desde 2007, eles prestigiam o nosso trabalho, sempre convidando o nosso grupo para o jantar comemorativo, que é também em novembro, né? E desde então, a gente participa com o nosso grupo também nessa data comemorativa da comunidade árabe. E você já tem uma experiência aí de 20 anos como dançarina, principalmente na dança do ventre, e nesse tempo aí, você conquistou alguns prêmios? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Algumas aventuras que eu tive a oportunidade de participar. Fora do país? Isso, isso. Conta tudo. Eu participei em 2008 do Campeonato Mundial de Dança do Ventre no Egito, e nessa oportunidade, eu trouxe a medalha de bronze para o Brasil. Foi uma surpresa muito grande, uma alegria muito grande, né? Participar desse evento onde dançam as maiores bailarinas do mundo, gente do mundo inteiro, conhecer a dança também de outros países, e trazer essa vitória para a Bauru e para o Brasil. Ah, isso é legal. Foi emocionante. Parabéns. E também, além do Egito, em 2008, eu representei o Brasil numa conferência internacional na Turquia. Foi como representante do Conselho Internacional de Dança da Unesco. E aí eu tive a oportunidade de participar desse seminário e levar um pouco da dança brasileira também para Istambul. Ótimo. E como única representante do Brasil também nesse evento. Que um país enorme, porque a gente tem, assim, dançarinas pelo Brasil todo, como você. Mas você foi lá com garra, eu vou participar. O Brasil, ele é um terreno fértil, assim, de bailarinas, né? A gente exporta bailarinas para todos os lugares do mundo. A gente tem, inclusive, bailarinas dançando no Egito há muitos anos, né? A gente tem uma representante brasileira lá, que é um sucesso mundial, né? Que a gente tem muita alegria e orgulho, né? De ter uma brasileira lá no berço da dança. Assim como tem outros também em outros países árabes. Isso é muito bacana. Sim. Saber disso para aquela pessoa que tem vontade de dançar, pode saber que pode ir além. Sim. E compartilha com a gente qual é o público que procura mais a dança do ventre? Qual o benefício que traz a dança? Vamos lá. Eu vejo, assim, desde que eu comecei a dar aulas, Andréia, a primeira pergunta que eu faço, quando eu estou abrindo uma turma de dança do ventre, é o que você está vindo buscar aqui, né? Qual a sua expectativa com relação à dança? E me surpreende muito que as mulheres que procuram a dança, e de um tempo para cá, eu também tenho tido a presença de homens procurando especificamente a dança do ventre, é que todo mundo quer um tempo para si, né? A gente se dedica fazendo inúmeras atividades, como você sabe também, como mãe, como empresária, como participante de inúmeros grupos e iniciativas, e às vezes a gente se divide em tantas coisas e não reserva um tempo para cuidar de si mesma, né? Exatamente. Como um hobby, ter um real prazer, um momento para você mesma, né? Sim, exatamente. Então, o que eu vejo, o perfil dessas mulheres, é alguém que busca uma atividade física, e às vezes essa pessoa não se identifica com o ambiente de academia, ou de um esporte, alguma coisa mais tradicional, e vem buscar na dança algo que cuide do corpo, da mente e também da parte emocional. E a dança do ventre, como você perguntou dos benefícios, ela tem essa vantagem de trazer todos esses benefícios, né? Então, se a gente for pensar em benefícios físicos da dança, a gente tem o ganho de condicionamento, de flexibilidade, de tônus muscular, de consciência corporal, então a dança traz esse benefício de uma forma muito forte, né? Em termos de benefícios mentais, uma conquista de uma maior concentração, que hoje em dia não é fácil, né? A gente está sempre disperso, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e ali na dança, se você não estiver concentradíssimo no que você está fazendo, você já perdeu o passo, né? E essa oportunidade, essa vivência também é uma coisa bacana. A concentração, a memorização também, né? Porque você precisa se concentrar, se dedicar, e aí a partir daí memorizar. E tem idade para começar, então? Não, não tem idade para começar, né? A gente pode começar com qualquer idade, e eu brinco também na primeira aula, que o passo mais difícil da dança é o passo que a gente dá para entrar na sala de aula. E é verdade, gente, porque eu fiz já uma aula curiosa, adoro a dança do vento também, fui lá conhecer a escola, e ela fala mesmo. E incentivo, né? Que dá para as alunas. É porque às vezes a gente tem um sonho, e isso que eu acho que é uma coisa para a gente estar atento, né? Às vezes a gente tem o sonho de aprender algo, ou de viver uma experiência, ou de fazer uma viagem, e a gente vai sempre engavetando aquilo para depois, para depois, para depois, achando que tem que ter algum tipo de físico específico, tem que ser mais magrinha, tem que ser mais cheinha, tem que ser nova, tem que ter idade, não tem nada disso. A dança do ventre é a dança, eu gosto de falar que é a dança mais generosa que existe, porque ela acolhe as mulheres de qualquer tipo físico e de qualquer idade. Basta a coragem de dedicar um tempo para si, conseguir se organizar, e dar esse primeiro passo na sala de aula. E também é importante falar, para a gente estar incentivando a mulherada a praticar a dança do ventre, além de todos os benefícios que você falou, e também você dar a abertura para as alunas participarem dos eventos que você organiza, junto com a sua equipe. Sim, sim. Isso dá até um friozinho na barriga, para quem está começando a dançar, mas a gente deixa muito livre, muito em aberto. Então, como a gente organiza todos os anos o festival, eu sempre convido todas as turmas, desde o iniciante até o avançado, a se apresentarem no evento, porque eu penso que ter um momento de compartilhar essa paixão pela dança, porque passa a ser uma paixão, né? Sim. É importante, né? Dividir com quem gosta de você esse momento de alegria. Claro. E uma brincadeira que todo mundo já me escutou falando também, que depois que você começa a se apresentar, você experimenta uma sensação... Sim, com certeza. Experimenta uma sensação de alegria tão grande, que qualquer caixote virado do avesso é palco. E aí a gente quer dançar em tudo quanto é lugar. É isso que você acaba percebendo ali nas suas alunas. Com certeza, com certeza. Então, eu tenho essa oportunidade, mas não é obrigatório, porque às vezes também dependendo da pessoa, da timidez, ou de querer se preservar, ou de querer guardar aquele aprendizado para si mesma, se você pressiona a pessoa a participar de algo, também não é legal. Então, é um convite, né? Quem quer dançar em público, dança. Quem quer ficar, né? Para si mesma, também tem essa possibilidade. É obrigatório. Então, aí, meninas, prestem atenção. Vocês que querem, tem curiosidade, tem aquela vontade, porque Dança do Ventre realmente encanta quando a gente assiste. Sim. Então, você tem todo o amparo lá, aqui, com a Karina Valentina, porque nós vamos colocar tudo como que a gente faz para estar encontrando aí a Escola K-Valentim. Então, resumindo aí tudo, a Dança do Ventre é comprovado que melhora a autoestima feminina. Com certeza. Eu posso falar pela minha vivência pessoal, né? A Dança do Ventre, ela trouxe para a minha vida uma melhora na autoestima, na autoconfiança, essa desenvoltura, esse prazer de compartilhar com o outro, a alegria que vai dentro da gente, né? Porque você dança, e quando você compartilha com os outros, você vê as pessoas também ficando felizes, né? Entrando naquela vibração. Então, isso é muito prazeroso, é muito empoderador, né? Você derruba uma série de barreiras aí para enfrentar os seus medos, para enfrentar o desafio de dançar, né? E eu vejo que isso vai construindo dentro da mulher uma força interna muito grande. Olha aí, que bacana. Bom, agora, Karina, eu vou chamar um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais aí sobre tudo, sobre Dança do Ventre e o festival que está chegando, que é... Dia 24 de novembro. Que é Flores do Oriente. Festival Flores do Oriente, no Bifê Mantovani. Então, já já a gente vai saber tudo, porque ainda dá tempo de participar. E eu chamo, então, aqui no intervalo Dicas de Saúde com Ellen Pradelli e voltamos já. Olá, sou Ellen Pradelli, coach comportamental de saúde e estou aqui para dar mais uma dica para vocês. E hoje eu quero falar de mudança comportamental, mesmo, voltada para a saúde. Será que você já não pode começar um planejamento para 2020, você mudar alguns hábitos que podem fazer muita diferença na sua saúde? Por exemplo, o que pode realmente mudar? Quais os hábitos que são efetivos para que você evite várias doenças? Beber mais água, praticar esporte, qualquer esporte, qualquer atividade que você gostar. Procure uma coisa que você goste, que você vai conseguir fazer sempre, né? Praticar esporte, sair do sedentarismo. Procurar uma nutricionista, um nutricionista para que possa te ajudar a ter uma reeducação alimentar e cuidar do lazer. Isso é um ponto, assim, que poucas pessoas pensam que é importante. E ter o seu momento de lazer, fazer coisas que você gosta, vai te deixar mais feliz, com uma autoestima mais elevada e assim você vai poder conseguir fazer as outras coisas da sua vida. Tá bom? Então fica aqui a minha dica para que você tenha mais saúde, mais felicidade, mais alegria e uma vida mais próspera. Segue a gente nas redes sociais, nosso canal no YouTube é da Nutrir e Saber e o meu Instagram é Ellen Pradele. Tá bom? Até a próxima dica. Beijo! Voltamos aqui com o programa Mulheres que Acontecem, e estamos batendo um papo muito descontraído aqui com a Karina Valentim, ela que é professora da K. Valentim Dança do Ventre. E a gente continuando, então, Ká, deixa aqui para a gente, antes da gente falar um pouquinho sobre os festivais, qual o principal estímulo que você deixa para aquela pessoa que quer iniciar a dança, principalmente a dança do ventre? Eu vejo esse caminho repetindo ao longo dos anos, essa trajetória. Então, assim, além de superar o desafio inicial de procurar uma escola de dança, eu vejo também que a gente tem que ter três P's. Eu brinco com as meninas, né? Então, o primeiro é paciência, porque é uma linguagem nova para o seu corpo, é uma novidade, é algo diferente. Então, você tem que ter paciência com o seu ritmo, respeitar os seus limites, mas também ter persistência, né? Porque, às vezes, a gente acha que, por ser algo diferente ou que exige um pouquinho mais de prática, já desiste no começo e não tem oportunidade de usufruir dos benefícios que a dança pode trazer. Então, paciência, persistência, né? De enfrentar esse desafio inicial e a prática, né? Porque a gente, eu brinco aqui com a dança, sendo uma linguagem nova para a gente, ninguém aprende uma língua nova do dia para a noite, não é verdade? Você quer aprender uma língua diferente, fica lá, pelo menos, alguns meses, alguns anos se dedicando a aprender. E a dança é a linguagem do corpo. Exato. E de tudo isso, vem, que você falou um pouquinho dos intervalos, os benefícios maravilhosos que a dança do ventre tem desde o equilíbrio, a parte emocional, que envolve aí toda a segurança, a autoestima da mulher. Sim, para isso tem que praticar e tem que ter paciência consigo mesma, né? É que nós, mulheres, e eu falo também por mim, a gente se maltrata muito às vezes, né? A gente quer começar algo e já ser excelente naquela prática do dia para a noite. E nada é assim, né? Todo aprendizado tem que ter uma paciência com o seu ritmo, se dedicar, e aí eu falo da questão de priorizar o tempo, às vezes a gente fala que não tem tempo, mas se é algo importante para a sua saúde física, mental e emocional, tem que ser colocado na agenda e ser considerado relevante. E aí praticar. Um show, bem explicado, Karina. E fala então para a gente, depois que a mulher está lá, as alunas, né? Praticando os 3P, como você acabou de colocar, persistência, prática, perseverança, paciência. Aí pode participar dos festivais? Sim. Quantos festivais já aconteceu? Como que iniciou? São, no mínimo, três eventos, porque a gente faz um evento por ano. É, três eventos, um por ano, né? Desde 2006, foram no mínimo 13. Maravilha. Porque além do festival em si, que é o maior evento da escola. Já foram 13 festivais? Além do festival em si, temos as Noites Árabes, as Noites no Jardim, que a gente faz dentro da escola também. Então foram inúmeros eventos, né? Fora a participação em outros festivais, de fora de Bauru, de outras cidades. A participação em eventos da comunidade árabe, não só do jantar anual, como eu disse para você, mas a comunidade árabe sempre convida a gente para participar dos casamentos, dos aniversários, não só em Bauru, mas também em outras cidades. Até porque para eles, a dança árabe tem um simbolismo muito grande, né? De alegria, de fartura, de fertilidade. Então a gente é convidada nesse contexto. E o que vai acontecer agora esse ano, dia 24 de novembro, é o 13º ou 4º? É o 13º Festival Flores do Oriente, né? Vai acontecer no dia 24 de novembro, às 17 horas, no Bife Mantovani. E nesse festival também dançarão algumas bailarinas que estão começando esse ano, né? Com um friozinho na barriga, eu sei. Vai com frio na barriga. Ah, isso. Assim como bailarinas que vêm de outras cidades também prestigiar o nosso festival, algumas amigas de dança, né? Com quem a gente tem esse contato. E bailarinas também que estão no caminho, né? No seu desenvolvimento. E lá no festival, então, vocês envolvem ali a dança. O que mais acontece no dia? Nesse evento especificamente, como a gente optou por esse ano fazer no buffet, a gente vai ter um coquetel, né? Vai ser servido primeiramente logo no início. Que bom! É, então esse vai ser um evento que a gente vai poder apreciar a cultura árabe de várias maneiras, né? Na gastronomia também! Na gastronomia também. E aí as apresentações dos grupos de dança e também as solistas, as duplas, várias modalidades diferentes de dança árabe. Ah, legal! O pessoal pode ver aí, então, que passou algumas imagens dos festivais. Isso! A pessoa que ainda não conhece tem uma ideia melhor e pra poder estar participando, então, desse... Como que faz pra gente adquirir o convite? É, diretamente na escola ou comigo, né? Depois eu deixo meu contato com vocês se você puder compartilhar. Porque a Karina preparou, gente, uma surpresa pra vocês no final dessa entrevista. Fica aqui com a gente mais um pouco. Isso! E aí, então, é só entrar em contato com a escola pra adquirir o convite. Pelo Insta, pelo Facebook, como que a gente encontra? Pelo Insta, pelo Face, pelo WhatsApp, em qualquer um dos nossos canais. É K Valentim? No Facebook, a página é K Valentim Escola de Dança, no Instagram é K Valentim Dança do Ventre e no WhatsApp também deixo depois pra você poder compartilhar. A gente coloca. E fala pra gente o que você trouxe aqui pra compartilhar. É uma degustação do festival? Sim! É um tiragosto, assim. É uma coreografia com eu e mais duas bailarinas e é uma das coreografias que serão apresentadas no grupo maior no nosso festival e eu vou ficar muito feliz se vocês forem assistir ao vivo a nossa performance. Maravilha! Muito obrigada, Ká. Seja sempre muito bem-vinda aqui no estúdio da FIM. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, viu, André? É sempre uma alegria. É isso aí. E a Karina realmente é uma mulher que acontece. Então, vamos chamar as meninas? Vamos lá! Como que chama as dançarinas pra dançar? São as bailarinas Angelita Prado, Pescatori e Lauana Dias. E como que é anunciada a dança? Tem alguma coisa, assim, no festival? Olha, essa apresentação especificamente é um estilo de dança clássica que a gente chama, né? Dança do ventre clássica. Então, elas já entram com a música. Sim, sim. Isso mesmo. Então, sejam bem-vindas, meninas. E fiquem com a gente e acompanhem. Então, essa degustação do que vai acontecer aí no festival dia 24 de novembro no Bifé Mantovani Festival Flores do Oriente. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.